Vocês vão ver agora uma festa muito bonita, uma festa que marcou a inauguração oficial da nova sede da Trafic. A Trafic é a mais importante empresa de marketing esportivo do Brasil, do J. Avila, não é? Aliás, vamos começar botando imagem. Olha aí, eu e o J. Avila. O J. Avila tava muito feliz, ele tá me mostrando aí esta bola de futebol, essa bola especial. A Lucília Diniz, a Lucília Diniz, do grupo Pão de Açúcar, arrematou essa bola num leilão e deu de presente pro J. Avila. Essa bola foi a bola com que o Brasil disputou a final da Copa do Mundo com a Tchecoslováquia em 1962, no Chile, não é? No Chile, Dom Manuel, no Chile. E essa bola tá hoje lá como objeto de adorno da nova sede da Trafic. O J. Avila tava muito feliz com as manifestações de carinho, não é? Pela inauguração da nova sede da sua agência. Olha o Hélio Viana, tava presente também. O Hélio Viana, que é o primeiro violino do staff do Pelé, o primeiro violino do staff do Pelé. Entrevistei o Ricardo Teixeira, presidente da CBF. O Ricardo Teixeira falava sobre as pazes, não é? O que ele acaba de fazer com o Pelé, tava todo mundo querendo que eles fizessem as pazes. Sabe por quê? Uma das coisas que vai resultar dessa reaproximação do presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, com o Pelé, pra nós, público, o que que é? É que a Copa do Mundo, com a força somada, do Pelé com o Ricardo, a Copa do Mundo de 2010, deverá ser no Brasil. Deixa ele falar sobre isso, só pra vocês verem no meu encontro com o Ricardo Teixeira. Ricardo, a sua reaproximação do Pelé, o que que é, o que você antevê dessa reaproximação? O que que vai acontecer? O que que vai ser, o que que o público, o que que o, o povo brasileiro, quer dizer, essa reaproximação, existe uma expectativa do que ela vai gerar? Acho que uma das primeiras coisas que ela vai gerar, no meu modo de entender, eu volto a dizer, esse esforço do ministro, de realmente a gente ter uma perspectiva melhor no futebol brasileiro. Agora, um dos pontos muito importantes é que eu acredito que a CBF, por ser a representante do futebol brasileiro no contexto mundial, apoiada por Pelé, necessariamente dá uma grande perspectiva de nós trazermos a Copa próxima pro Brasil. Próxima Copa para o Brasil. Excetuando a da, 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 de 2006, que já tá... Seria a Copa de 2000, 2010, né? Essa, essa é a grande batalha. Eu não diria que essa é a grande batalha, acho que a grande batalha realmente é você fazer um bonito trabalho no futebol brasileiro. Agora, o Pelé somado a todas as forças brasileiras, inclusive a CBF, eu tenho certeza absoluta que a gente tem uma grande chance de trazer a Copa do Mundo de 2010 pro Brasil, algo que pode parecer um pouco longe, que nós estamos ainda em 2001, mas que eu diria, pra trazer a Copa de 2010, já tá atrasado, tinha que ter que começar a trabalhar ontem. Última pergunta, quando você fala em reformulação do futebol, quais seriam os pontos básicos dessa reformulação, que você acha que tem que acontecer pras coisas voltarem nos trilhos? Acho que o primordial é o calendário. Acho que o grande problema do futebol brasileiro é o calendário. Definição e cumprimento dos regulamentos e das tabelas. E é esse o grande objetivo básico, digamos assim. Mas você tem muitas outras coisas que poderão ser feitas. reestruturação dos estádios, briga de torcida. Então esse problema todo, principalmente a violência, acho que a gente tem que tirar ela do futebol. Isso faz parte desse esforço que Pelé e nós todos vamos fazer pra poder corrigir. Ricardo Teixeira, um abraço, prazer em revê-lo. Muito obrigado, tchau. Legal, não é? Uma das coisas que mais se falava era da grandiosidade da nova sede da Trafic. A decoração foi da Camila Matarazzo. Olha como é bonita essa nova sede, muito bonita. O Gustavo Rosa estava lá, ele fez esse quadro aí. Aí estamos eu, o Gustavo Rosa e o Giancarlo Bola, admirando o trabalho do Gustavo Firmail. É um jogador voador que ele concebeu, não é um trabalho do artista plástico, o Gustavo Rosa. Estava lá também o Wanderlei Luxemburgo. O Wanderlei Luxemburgo, logo que ele chegou, eu estava conversando com o Fernando Vanucci. Nós começamos a conversar no ar, não é? E ele falou tudo aquilo que ele já tem dito pra mim, que o grande sonho dele é voltar a ser técnico da seleção brasileira, que ele passou aí por essa turbulência toda. Aí eu fiz uma pergunta pro Luxemburgo que me intrigava, né? Como é que teria se comportado a mulher do Wanderlei Luxemburgo diante desse furacão todo, não é? Porque se o sujeito não tem uma unidade familiar, assim, intocada, nessas horas ele acaba entrando em parafuso, sai fora do seu eixo, não é? Veja o que ele me respondeu. Como é que andam as coisas entre você e ela hoje? Tranquila, minha mulher são 28 anos de casada, ela sabe quem eu sou. Não abalou em nada e se eu tivesse um casamento complicado, com certeza essas coisas abalam o casamento. Não abalou em nada, a confiança existe. Minha família não foi em nenhum momento abalada. Até o J. Ávila, né? Que eu estou na festa dele aqui, né? Sempre diz que é uma ninhada, tá? Sempre todo mundo muito junto, né? Minha família é maravilhosa, minha mulher é uma pessoa maravilhosa, equilibrada. Minhas filhas são maravilhosas. Eu acho que é um momento de, não só por causa do Vanderlei, não. Acho que é um momento de reflexão nessas coisas, de ataque pessoal a uma pessoa. Acho que é um momento do Brasil fazer uma reflexão. Por que é um momento de fazer uma reflexão? Porque você não pode ser execrado publicamente por acusação de uma pessoa que não tem a mínima credibilidade. De repente as pessoas pegam aquilo ali como um gancho, te execam publicamente e ninguém assume a responsabilidade de nada. Você fica execrado publicamente. Não só eu sou a primeira vez, não. Outras pessoas já aconteceu esse tipo de coisa. E você vê situações complicadas dentro do Brasil como um todo, que é essa discussão que você fica muito exposto e as pessoas que te acusam daqui a pouco estão expostas na frente também e a coisa fica meio que complicada. Eu acho que é um momento de se fazer uma reflexão e das pessoas que acusam o Brasil criar alguma lei, alguma coisa para que a pessoa que te acusa, ela tenha a responsabilidade de ter que acusar com o Vicente, com provas, que possa realmente te... É bom, olha, ele está equivocado. Você se sente uma vítima da imprensa? Não, eu não sou vítima da imprensa. Eu sou vítima do meio que eu vivo. O Brasil é assim. Eu não sou vítima de nada. Porque os jornais, na medida que publicam, não digo que estejam endossando, mas estão alardeando uma coisa ainda não provada. Não é isso, Maurício. O que acontece é o seguinte, é assim que a coisa funciona. O jornal, a imprensa, ela vive dessa forma. É a cultura do Brasil. É a cultura que está hoje praticamente no mundo. Principalmente no Brasil, é dessa forma. Ninguém apura primeiro os fatos. Vira o notícia, o fato depois... Foi até tese de uma discussão numa universidade em Porto Alegre. Essa coisa de você acusa o Vanucci. Aí a imprensa sabe, duas páginas de acusação e depois quando prova que ele é inocente, dá uma linhazinha pequenininha. Bem, e é o bastante. Não vou perguntar mais nada, porque senão o povo vai me matar. Todo mundo quer cumprimentar o Vandeleiro do Xambuco e o Vanucci também. E o coraçãozinho? Está bem? O coração está ótimo, graças a Deus. O trabalho maravilhoso, o doutor Adib. Ficou melhor ainda. Estou maravilhoso. Uma pequena... Estou bom para outra não, quer ser apurada, hein? Mas foi só uma pequena cirurgia plástica no coração. Só isso. Uma cirurgia plástica, ficou mais bonitinho. Só lipo no coração. Quer dizer, foi uma coisa para você poder exercitar a arte de amar melhor. Também, também. Todas as artes. Não só a arte de amar, todas as artes. Foi maravilhoso. Eu estou me sentindo muito bem. Estou realmente me sentindo uma outra pessoa, porque vinha me incomodando muito o que eu tinha, que era uma coisa pequena, mas me incomodava muito. Bom, e vocês viram aí no finalzinho do meu encontro com o Luxemburgo, também o Vanucci falando que o coraçãozinho dele está legal. Você sabe que ele trocou uma pilha lá. Ficou muito melhor. Ficou muito melhor. Olha aí, agora a Angelita Feijó. Comigo, a Angelita Feijó, que está na mira do esporte da Band. Daqui a pouco ela pode ser uma colega nossa. Estava ao lado do Garnero, que é seu namorado. Muito elegante. Olha o Garnero aí, também conversou comigo. E o Johnny Saad, o nosso presidente Johnny Saad, também foi lá levar o seu abraço especial ao J. Ávila. Afinal de contas, a Band e a Traffic têm uma parceria que tem dado muito certo. E o Johnny falou da sua nova paixão. Qual é a nova paixão do Johnny Saad? Chama-se Band News. É verdade, é um canal que está sendo feito por muitos profissionais da rede. É um canal em parceria com a TVA, com a DirecTV, com a Nel TV. É um canal voltado para informação. Então você tem, a cada minuto, uma informação nova. Ele é um formato diferente. É um formato que lembra a rádio, pela instantaneidade dele. Então, aonde você estiver, você ligando esse canal, você está informado do que está acontecendo aqui e do que está acontecendo fora. Esse é o objetivo, essa é a estratégia. É para isso que a gente está treinando e trabalhando já há um bocado de tempo. Olha, é irresistível. Vamos colocar imagens das instalações da Band News. Olha que maravilha. São equipamentos de última geração. Existe um banco de dados que elimina, por exemplo, as incômodas, fitas enormes. É um banco de dados onde o jornalismo vai poder recorrer instantaneamente para poder colocar no ar informações de que necessite para poder ilustrar uma matéria. O Johnny pode falar mais a respeito desse equipamento que vocês estão vendo e que compõe a nossa Band News. Se não fosse essa tecnologia digital, esse canal não seria viável. Não daria para fazer um formato tão ágil com a tecnologia convencional que nós temos de fita. A edição em fita, por melhor que a gente seja, por mais rápido que seja, ela é lenta. E o volume de recursos necessário seria impossível colocar no ar o Band News. Band News, mais uma novidade da Band. Parabéns, Johnny. Sorte para todos nós com o Band News, porque nós estaremos lá também. É isso que eu ia contar. É isso que eu ia contar. Eu sou repórter mais rápido. Um abraço, parabéns. E aí Tchau, tchau.